Não, não é desmerecer no competidor que vai contra você, mas eu sei que você não tá bem chagadinho aí a perna, o Tiago tá nervoso, o Tiago já tá olhando por aí, ele já achou que o X1 ia começar, já ia com o galo pra lá, aí depois ele enroscou ali, aí foi lá no caixá, deu uma regulada nos pneus, aí foi lá no ratinho, comprou umas pastas, Ele tá por aí rodando, ele tá por aí, ele tá meio malucão e você tá vestendido, olha como ele tá preocupado, olha aí como ele tá preocupado Dá uma balançadinha no pé e eu vou mostrar como é que tá, aí eu gostei Tiago aqui, é com o X12, o que é que você tem, Rocinho Ei, não é desmerecer Tiago, o Juninho não, mas o Juninho tá numa moto, eu sei fraca aí Ele tá nervosinho, não canta no outro, não canta não, tu vai ganhar, diabo, eu tô conhecendo. E teu cavalo tá meio, meio, empurado assim, escondendo aquele bolo de preto, diabo. Bota pra fuder. Eu vou comprar, comer aquela cozinha que o caba vende, como é o... Faça aí. Faça aí. Fonte, fonte. Aí eu vou pra lá. O Ninho tá meio nervoso. Ele tá numa moto aí atrasada, sem praca, tá doidinho. Já foi lá no Ratinho, comprou umas páginas daquela que vende no cavalo. Ele tá pra lá. É um nervosismo da desgrama. Eu tô procurando o Tiago do Japi, que ele tá por aí, pra eu avisar ele que o X1 é só lá pra nove, dez horas. Ele já tá num carro velho aí, doido, pisoteando tudo. Ô Tiago, velho, chato. Valeu, valeu. Eu vou lá. Tiago, eu acho que ele passou pra cá, viu? O vigésimo poico dela, da aparição dela é seu. Promete galinha, promete poico, nada. Não, 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 não. Eu tô prometendo uma poica aí hoje. Ah, é a poica que eu dei a vez. Não. Eu dei os poiquinho, o vigésimo poico dessa aparição. O vigésimo. É, é o último derradeiro. E o décimo nono? O décimo nono é dele aqui. Já é tudo esquematizado. Deus te marcar, só para uns de outros. Essa poica que é que nem a aranha, é padre de quantos. Aí, aí, é porque já tem muitos na fila, entendeu, Aniel? Tem umas galinhas. Dá pra filmar aqui, Aniel? Não existe, não. Tem umas galinhas aqui. Tem alguma dessas aí, Aniel? Olha o pato que deu ali. Olha, o pato lá. Agora nessa hora que ele se fodeu. Eu peguei ele. Aí tem uma galinha minha também. Tem, é a sua. Tem uma aqui. É que ela também é coagulenta, eu acho que ela não vai escapar não. Então, a minha fala, eu acho que ela não vai escapar.